Hoje a gente vai falar sobre o AirPower O que é isso, Felipe? Muita gente nem sabe o que é isso Mas em 2017, a Apple anunciou esse brinquedo Que nada mais era que um carregador wireless Isso mesmo, um carregador sem fio da marca Apple Já existem muitos carregadores sem fio aí da Samsung De outras marcas, mas a Apple em si não lançou o seu oficial E ela estava lançando, anunciou na verdade Esse projeto em 2017 Aí todo mundo ficou louco, nossa, o que é isso, que da hora e tal Porém, esse projeto não foi pra frente Todo mundo pensou que ia lançar em 2018, certo? Só que em 2019 foi cancelado esse projeto do AirPower Isso mesmo, foi cancelado, certo? O que é o AirPower? Nada mais era do que uma plataforma, certo? Onde você vai colocar o seu iPhone, você vai colocar o seu Apple Watch E o seu AirPods, todos pra carregar ao mesmo tempo nessa plataforma Só que em 2019, com o problema de criação, não estava dando certo Porque a Apple sempre lança os seus produtos com excelência no mercado, certo? Porém, esse não estava dando certo Aí eles, pum, cancelaram em 2019 Parou total essa ideia de lançar o AirPower E agora em 2020, certo? Lançaram de novo Mas não é que voltaram a criação Mas a Apple patenteou mais uma vez essa marca do AirPower Ou seja, eles estão tentando voltar mais uma vez nessa criação Talvez 2021 aí venha alguma novidade E se vier essa novidade, eu vou estar aqui pra falar pra vocês sobre esse brinquedo novo A Apple tá lançando vários acessórios legais Um deles é o AirTag O AirTag eu achei sensacional Tomara que venha sim o AirPower Pra gente curtir aí mais um item da Apple Baratinho, só que não, né? A Apple, ela pesa nos preços dela Mas sempre com excelência Então, eu acho que muito embora pode vir Por quê? Porque tá vindo o MagSafe, né? Que é o carregamento por indução É muito forte hoje em dia E é tendencioso os iPhones perder até o dock aqui, ó Perder até a entrada pra carregar Ou seja, sempre vai carregar agora por indução Então, talvez eles voltem firme a fazer o AirPower por causa disso Por ser tendencioso os iPhones só carregarem por indução Então tá aí mais um rumor E espero que vocês tenham gostado Te espero no próximo vídeo Cachorro louco!